O momento da vinda da Corregedoria Geral de Justiça, o Embagador Carlos Beltrão, bem como o Juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, onde a gente hoje reúne todos os assentamentos do município de Ararona para trabalhar essa regularização filiária. É poder dar dignidade, respeito e trabalhar o título definitivo de propriedade de uma vez por todas. Isso é um marco na história da nossa cidade. Nós temos a experiência de ter feito isso quando fui presidente do Intepa e cheguei a emancipar três assentamentos aqui da nossa cidade, Serra Verde, Varela de Sima e Nova Carnaúba. E é isso que nós estamos tratando agora com o desembargador Carlos Beltrão, com o Juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, com a presença do representante Ataúfa do cartório de imóveis do nosso município, para que em breve a gente possa dar um título definitivo de propriedade a esse instrumento legal e que ele possa ir ao cartório de imóveis e poder fazer o registro público desse documento e tendo definitivamente a propriedade da terra que já mora há muitos anos, muitos aqui há mais de 30 anos e não tem exatamente o documento próprio do registro público. Tem apenas a concessão de direito real de uso, apenas a posse. E aí é esse trabalho. O Reúbe tem essa finalidade de regularizar o imóvel e que o nosso sacerdote tem de uma vez por todas o documento próprio da sua terra, que é a escritura do seu imóvel, o título definitivo de propriedade, registrado no cartório de imóveis da nossa cidade. Há quanto tempo isso agora é um marco na nossa gestão, através dessa parceria com a cogedoria. A gente fica muito feliz em poder vivenciar esse momento e ter essa iniciativa junto à cogedoria geral de justiça, para que a gente em breve possa expedir esse documento. Fico muito feliz que Deus continue nos abençoando e abençoando a nossa cidade. Vamos convidar o seu prefeito a estarmos aqui hoje. Viemos para tratar da regularização filiária. Muito importante a prazer de todos. Eu sei que é um projeto grandioso, de interesse social, e a cogedoria não se furta de ajudar. Sempre provocada, sempre provocada, faz esse trabalho. E nós temos essa obrigação. Então a cogedoria, enquanto judiciária, vai sim se aliar, vai dar as mãos e vai tentar colaborar com os municípios para trazer esse benefício para os mais pobres, para os mais simples, com uma ação social gigantesca e de bem-estar para todos. Regularização fundiária, reúve, a cogedoria dando as mãos ao prefeito de cada município, ao cartório de resistência imobiliário, às pessoas que têm aquelas suas propriedades, mas não têm regularização. O que não pode mais continuar é a pessoa há tantos anos, viver numa localidade e não ter o seu documento, a sua estrutura, o seu papel de quem é dono. É a partir daí que ele vai poder fazer contratos de financiamento bancário, pode dar aquela terra em garantia, enfim, pode tocar os seus negócios e sua vida com a regularização daquilo que é tão importante que é a sua moradia.